Pode entrar, o meu coração é teu O meu coração é teu Cantemos pro nosso Senhor, vem me amar Pode entrar, o meu coração é teu Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Abrir meu coração É teu este momento Cantemos com fervor, quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Abrir meu coração É teu este momento Hoje o Senhor nos fala sobre a sua vinha, mais uma vez E nós lembramos que a vinha do Senhor é a humanidade E para os judeus, os sentidos não são equívocos Ou seja, quando Ele fala de vinha, Ele não está falando de pé de uva A vinha, para Ele, para o povo que escreveu o Evangelho Que somos nós hoje, a continuidade Tem quatro significados Primeiro, a vinha é o gênero humano Segundo, a vinha é cada pessoa Cada um deve se considerar a vinha que Deus plantou Terceiro, a vinha é o povo de Deus E quarto, a vinha é a igreja Mas antes de chegar nesses sentidos Hoje se faz necessário que rezemos Que nós coloquemos duas questões que são importantes Primeira coisa, meus irmãos Por que que nós lutamos E vamos precisar continuar lutando Contra o aborto? A explicação Nós achamos que é ideológica Ah não, padre, é porque É uma questão de ser conservador Não é É uma questão de direito divino Queridos filhos Como é que Deus conserta o mundo? Ele vai mandando pessoas Com a missão Com a vocação De consertar as coisas Se nós somos uma geração Que apoiamos e aprovamos o aborto Nós estamos matando Os próximos santos Nós estamos matando Os próximos bispos Os próximos padres As próximas freiras O próximo papa Nós estamos matando Aqueles que vão rezar por nós No nosso leito É por isso que o aborto Ele é acima de tudo Uma negação a Deus É um não Que nós damos a Deus Graças ao bom Deus A pauta foi recuada Mas vocês sabem Que o diabo não dorme Então esse tema voltará E nós estaremos aqui de novo E de novo Porque Uma das histórias de São Padre Pio É muito interessante Uma mulher chega para ele Porque ela havia recebido Um sonho Uma visão De um bispo Como que um bispo Celebrando a missa E ela não entendia O que era essa visão E ela foi até O Frei Pio Na Itália E ele Na hora que ela chegou Nosso Senhor já revelou Para ele Ele tinha esse dom Não é Da ciência Angélica E ele disse Para ela A visão que você teve É porque O filho Que você abortou Deus tinha preparado ele Para ser o próximo Papa Você atrapalhou Os planos de Deus O aborto É atrapalhar Os planos de Deus Por isso Nós não podemos Nós não podemos Se nós queremos Que o mundo Seja salvo Nós não podemos Ir por esse caminho Então oração E para aqueles Que disseram Que oração Não serve Foi a oração Que fez a pauta Recuar É oração Minha gente É oração A outra coisa Importante Que nós temos Que rezar Vocês sabem Que o mundo Ele é Como um grande Relógio E nesse relógio Nós temos Os ponteiros Quando o ponteiro Passa pelo Número 12 Quer dizer o que? Ou é meia noite Ou é meio dia Não tem outra Interpretação E este conflito Esta guerra Que começou Ontem No chamado Shabat negro Ele Essa guerra Esse conflito Ele tem Uma motivação Muito terrível Nós não estamos Aqui falando De Muçulmanos Ou de Islâmicos Ou de Árabes Não Nós estamos Aqui diante De três grupos Terroristas Hamas Hezbollah E Estado Islâmico São esses Que estão Iniciando Iniciaram Ontem E cada um Ataca um dia Para que O país Não se recupere E por que Esta briga Toda? Porque Aquela região É Uma região Aonde Os acontecimentos Da humanidade Se desenrolam Aquela região Não é uma região Qualquer É uma região Onde as coisas Que se referem Ao ciclo da humanidade Se desenrolam E é interessante Porque Nós temos Desde a fundação Do Estado de Israel Aí 70 anos O ciclo dos 70 Então Esta batalha Tem alguma coisa Que nós precisamos Rezar Porque Não é Apenas mais um Conflito Primeiro Porque pode ser A centelha De pólvora Para uma escalada Porque De um lado Nós temos Uma banda Do mundo Que apoia Hamas Hezbollah Estado Islâmico E na outra parte Nós temos A outra metade Do mundo Que apoia O Estado de Israel Então Precisamos Rezar Precisamos Rezar E é sério O que eu estou Dizendo E não Ficar Desesperado Não Porque desespero Não resolve Nada A gente fala As coisas Por ficar agoniado Eu vou dar A dica Que eu sempre dou Já viram Um filme De terror Quem é que morre Primeiro No filme É o que grita Mais Então se você Quer ser o primeiro A morrer Então se desespere Mas se você Quer Entender O que está Acontecendo Silencie Entenda Eu estou aqui Dizendo coisas Que vocês Não vão ouvir Em outro canto Vocês Vocês Não vão ouvir Em outro canto Que eu estou Dizendo Mas sim Esta batalha Ela é Um dos ponteiros Sobre o ciclo Que nós estamos Vivendo E o Senhor Nos deu Esse evangelho Hoje Neste dia E esse evangelho Ele é um grande Abraço De Deus Mas é também Um puxão De orelha Queria perguntar A vocês Meus irmãos As coisas Funcionam Sem hierarquia As coisas Funcionam Sem autoridade O não Que vocês Disseram Foi bem fraco Então Os outros Que estão calados Estão contra Não é? As coisas Não funcionam Sem hierarquia Hierarquia Tem a ver Com ordem E ordem Tem a ver Com autoridade E autoridade Tem a ver Com fazer Crescer Por que Que meu pai E minha mãe Tem autoridade Sobre mim Porque a palavra Deles Os gestos Deles Me fazem Crescer Por que Que o pai E a mãe Mandam os filhos Pequenos Para o colégio Porque ali Em tese O professor O diretor Também Tem competência Para fazer A criança Crescer Vocês Saem de casa Alguns de longe Aqui tem gente De Parangaba Tem gente Do Passaré De Calcaia Do Eusébio Por que Que vocês Vêm de tão longe Porque vocês Querem uma palavra De autoridade Uma palavra Que faça Crescer Nosso senhor Hoje Está falando Para as autoridades E na igreja Quem são as autoridades Na igreja Existe um grupo Chamado de Clero E nesse grupo Nós temos Os bispos Os padres E os diáconos Também Não durma não Diácono Então do papa Aos diáconos Nós estamos No clero E qual é a missão Do clero Quando Deus Escolhe um diácono É para que ele Seja o servo Da palavra É para que ele Seja o grande Catequista E aquele Que faz A caridade Acontecer Dentro da igreja Quando Deus Escolhe um padre E padre Também é diácono Então Eu também Recebi o diaconato Mas recebi O sacerdócio Depois O sacerdote É aquele Que é revestido De glória Para celebrar O santo sacrifício O padre Já está Entre a terra E o céu Porque através Dos gestos Do padre Os sacramentos Se realizam O padre Recebe a unção Da crisma Nas mãos Vocês que foram Crismados Receberam a crisma Onde? Na testa Eu recebi Na testa Porque eu sou Crismado Recebi No batismo E recebi Nas mãos Então na hora Que um padre Impõe a mão Ali é a chaga De Cristo É o sangue De Cristo Que é ministrado Sobre a pessoa Na hora Que o padre Toca as ofertas E tudo o que ele faz É sacerdotal Porque ele É aquele Que está Para conduzir A comunidade Adiante O padre Não pode ser Mais um O padre Não pode ser Aquele que diz O que é que vocês Querem? O que é que vocês Pensam? Não Ele deve apontar A direção Porque se não Ele vai Perder a própria Salvação Se ele não levar O seu rebanho Adiante Ele vai perder A própria salvação E os bispos São aqueles Que receberam O óleo Sobre a cabeça Não só na fronte Mas sobre a cabeça Então eles receberam Nas mãos Na testa Na crisma E na cabeça Porque eles São aqueles Que tem A autoridade Intelectual E espiritual Da igreja Sucessores Dos apóstolos Mas Quando uma pessoa Recebe uma autoridade E não exerce Se eu não faço O rebanho Crescer O rebanho Está se perdendo Se eu não faço O rebanho Ir pra frente Ele já está A mercê dos lobos Por isso que hoje A palavra É pra nós É pro clero E o clero Precisa ouvir Essa palavra Eu preciso Ouvir Essa palavra É o senhor Dizendo pra mim Se você quiser Tomar a minha vinha Se você quiser Usar A minha vinha Que eu plantei Em favor seu Eu vou te partir Ao meio Essa é a palavra De Deus Pra mim hoje Se você Não entregar Os frutos Quais são os frutos Santidade E boas obras Se a paróquia Não for um lugar De santidade E de boas obras Eu vou partir O diácono Ao meio Primeiro Depois Vou partir O paroco É assim Que o senhor Hoje falou Não tem meias palavras Aqui não tem Hermenêutica Vocês São aqueles Que recebem Do meu trabalho A minha missão É servir vocês A minha missão É santificá-los Aí é outro momento É outro evangelho E hoje Queridos filhos O senhor coloca Essa parábola Da vinha E nós vamos Agora entender Quão rica É esta parábola Primeiro A vinha É você A vinha É você Você não Caiu na terra De paraquedas Você não Foi jogado No mundo Você não Nasceu Por acaso Você não Chegou até a idade Que você está Por acaso Você foi plantado Por Deus Deus quis Que você Nascesse Tem muita gente Que diz assim Ah padre Minha vida não serve Para nada Nunca diga isso Você é uma planta De Deus Deus pensou Em você Deus sonhou Em você E Deus trouxe Você para esse mundo E qual é a planta Que o senhor Nos compara Com uma vinha Porque a vinha A videira Pé de uva Porque o pé de uva Não pode ter Outra planta É só ele Então o senhor Tira tudo Que está ao redor Para plantar Você Aqui é para que você Nunca duvide Do valor Que você tem Para que você Nunca duvide Da grandeza Da sua vida Da sua vocação Para outros Pode não valer nada Para Deus Você é a vinha Plantada E o que Que se espera Quando se planta Uma vinha Que ela Produza Cachos de uva E as uvas Para o vinho Tem que ser Uvas doces O que são Padre e os cachos De uva Primeira leitura Ensinou Justiça Que no antigo testamento A palavra que se usa É a palavra Tzedakah Que significa Justiça e santidade Então quando a gente Fala em justiça Na bíblia Não estamos falando Em direito Estamos falando Em santificação A raiz da palavra É essa Tzedakah E a outra coisa Que ele espera É que nós Além de justiça Santidade Também tenhamos Boas obras E é simples De entender Na nossa relação Com Deus Santidade Na nossa relação Com os irmãos Boas obras Porque alguém Tem que iniciar Alguém tem que Dar o primeiro passo Na nossa casa Quem é que Dá o primeiro passo Na família Quem é que Dá o primeiro passo Sempre O homem O pai Quem que chegou Primeiro no casamento No dia que foram casar O homem Porque é o homem Que deve dar O primeiro passo É o homem Que deve iniciar O homem Nunca deve Recuar Ele sempre Deve dar O primeiro passo Se oferecer Primeiro Então é o homem Que cuida Primeiro É o homem Que inicia Por isso que é preciso As boas obras E a santidade Dar o primeiro passo Depois o senhor diz Que além de plantar Esta vinha Ele pôs uma cerca O que significa Por esta cerca O senhor nos protegeu O senhor colocou Guarda Ao nosso lado Nós somos Protegidos Por Deus Nós não fomos Jogados Para o sofrimento O senhor nos protege Ele nos guarda A cerca É para dizer Este terreno Me pertence Então a vinha Do senhor Que sou eu Que é você Nós somos Guardados Por Deus Depois Além disso O senhor Fez nela Um lagar Aqui tem algo lindo Que Santo Irineu Interpreta Ele diz Que o lagar É um tanque Escavado Na pedra E para que Que serve O lagar É o lugar Onde as pessoas Põem as uvas Para serem Esmagadas Santo Irineu Vai dizer Que esse lagar É o nosso coração Nossa alma Foi feita Para caber O vinho De Deus E vinho Em grego Tem a mesma raiz Da palavra Segredos Intimidade O coração Do homem É feito Para intimidade Com Deus O coração Do homem É feito Para o vinho De Deus Se o lagar Do seu coração Estiver sujo Você não vai conseguir Receber o vinho Do senhor Os segredos De Deus O Espírito Santo E a última coisa Que o senhor faz Ele põe Uma torre Constrói Uma torre De guarda A torre De guarda Segundo ele Santo Irineu São os mandamentos A nossa consciência É uma torre De guarda Orientada Pelos mandamentos O que é a torre É aquela que avisa Quando o perigo Chega A nossa consciência É a torre De guarda Dos mandamentos Deus fez tudo isso Para que? Para que eu funcione Deus fez tudo isso Para que eu dê certo Para que eu progrida Para que eu produza Frutos Deus encheu Minha vida Investiu em mim Para que eu produzisse Frutos E aqui Vem a parte Interessante Depois Arrendou-a A vinhateiros O que é arrendar? Você cuida E você usa Alguns frutos Mas A vinha Continua sendo Minha O que é isso Padre? É o ser humano Que cuida Do ser humano É o homem Que cuida Da esposa A esposa Cuida dele É assim É o ser humano Que deve ser Responsável Pelo outro E aqui E aqui eu vou fazer Um pequeno Espaço Um pequeno Parêntese Aqui Queridos Filhos A gente acha Que consertar o mundo É difícil Não padre É difícil O mundo não tem mais jeito Não Só Deus Deus tem que vir logo Para acabar com tudo Não Deus não vai acabar com tudo Deus vai nos dar mais uma chance E eu vou dizer a vocês É fácil consertar as coisas Não achem que é impossível Não achem que é difícil Não achem que as coisas estão perdidas Porque esse sentimento de pessimismo Esse sentimento de derrotismo É exatamente o que o maligno quer Para que nós ponhamos a vinha a perder Para que nós desistamos da vinha É fácil Começa com um cuidando do outro Você precisa tomar para você essa responsabilidade Eu preciso cuidar De quem Deus colocou na minha vida Deus colocou alguém na sua vida? Deus entregou a você Uma mulher que ele criou Ele mesmo criou essa mulher para você Então cuide dela Quem tem que levá-la no hospital é você Quem tem que ajudá-la é você Quem tem que ter paciência com ela é você Porque é você que deve cuidar dela Como Deus cuidaria dela Não padre Ela se vira Que história de se virar? Ela já é adulta Não Ela casou com você Porque ela acreditava Que você iria cuidar dela E qual é padre? A tarefa da mulher Quando a mulher é cuidada Quando a mulher é guardada Ela consegue viver a sua vocação Que é de ser o centro Que é de ser o centro A vida espiritual da casa E ela devolve para o marido Esse cuidado Também cuidando dele Mulheres Vocês tem que cuidar dos maridos também Mas não é cuidar Mas não é cuidar vigiando não Quando a gente fala cuidar Pode avaliar o telefone dele já já Não, não é isso não O cuidado com o marido É você ter sobre ele O olhar como se fosse o olhar de Deus Eu tenho que cuidar Eu tenho que preservar o meu esposo Ele está na minha vida Deus colocou ele na minha vida Para que eu o guarde Eu sei que algumas pessoas O casamento já se desfez Então, essas palavras Podem chegar até a sua alma E você não entender Mas, mesmo que você tenha O seu casamento desfeito Tem alguém na sua vida Tem seus irmãos Tem seus pais Tem os filhos Nós nunca estamos sozinhos Tome para si A responsabilidade Eu estou arrendando a vinha O que é que é isso? Eu estou entregando para você O cuidado Vocês nunca perceberam Que é isso que acontece Quando o pai e a mãe Têm um filho De quem é o filho? É de Deus Não é de vocês não Esse filho que vocês receberam É de Deus É dele E vocês precisam cuidar Da vinha Porque o Senhor vai dizer Agora Eu preciso do teu filho Eu agora Vou tirar o teu filho Porque ele vai casar Eu agora vou tirar a tua filha Porque ela vai casar Agora ele vai ser padre Agora Ele vai para a igreja Agora ela vai se consagrar Então você precisa cuidar E terminando Meus irmãos Diz o evangelho Que o Senhor O dono da vinha De tempos em tempos Mandou Outros empregados Para recolher os frutos Aqui são os profetas É Deus nos chamando De volta A conversão Qual foi a reação Dos vinhateiros? Mataram Os profetas Por que que mataram? Porque eles queriam A vinha Para si Esse é o pecado Que Jesus está denunciando Quando a liderança Deseja tomar a vinha Para si Quando aquele Que devia servir Toma a vinha Para si Mata os profetas E eu vou concluir Já nos preparando Para cantar Por que que esse patrão Esse dono da vinha Sabendo que já tinham Sido mortos Tantos e tantos Por que que ele mandou O filho? Aqui tem a parte Bonita do texto Porque Deus Não se cansa De dar chances Deus não cessa De dar chances Ele mandou o filho Porque ele queria Dar a última chance E ele mandou O filho Para que? O filho Ia repartir A herança Com eles É missão Do filho Quando o filho Assumia a casa Ele repartia a herança O filho Jesus O filho Do dono da vinha Ele ia repartir A herança Com os vinhateiros Mas qual foi a reação Deles? Mataram Também o filho Por que que mataram? Porque queriam A vinha Para si Esse é o pior Pecado Dos religiosos Querer tomar Para si O que é de Deus E Jesus Pergunta O que que o dono Vai fazer Diante disso Duas coisas Castigá-los Quem faz mal A igreja É castigado E segundo Ele vai tirar A autoridade E vai dar A outro Que vai produzir Frutos Peçamos ao Senhor Que a nossa casa Seja uma vinha Protegida Vamos agora Rezar um pouco Baixe sua cabeça Um instante Primeira coisa Meus irmãos Não é fácil Produzir frutos Tem gente Que se esforça Que tenta Que luta Mas não consegue Estar paralisado Há momentos Em que a planta Chega num estágio Que é um estágio De hibernação Ela fica paralisada Não cresce Não aumenta De tamanho Há pessoas Há vinhas Que estão assim Paralisadas É tão sério Isto Que tem gente Que até pede A Deus Para morrer Como você Diz isso Se você Não cumpriu Sua missão Se você Não encheu O lagar De uvas Não desista Da sua vida Não deteste A sua vida Não desanime Diante da sua vida Recobre o ânimo Recobre o ânimo Recobre o fervor Recobre a esperança Às vezes O dia Pode ter sido Um dia De desafio Mas todo dia Termina Todo dia Termina Não existe Dia para sempre Recomece Cresça Deixe que os ramos Da sua vinha Se espalhem E aqui Eu quero Mexer Naquelas Pessoas Que foram Feridas Há muitas Pessoas Que foram Quebradas Pela vida Ou que foram Feridos Pelos outros Pessoas Que foram Traumatizadas Pessoas Que foram Jogadas Fora Depende De você Se você Vai ficar Paralisado Ou se você Vai seguir Em frente Vamos cantar Nas asas Do Senhor Eu quero Que você Nesse instante Meu filho Tome Consciência Sim Senhor Eu fui Ferido Sim Senhor Na minha vida Tem um trauma Tem uma situação De ruptura Tem um abuso Sofrido Tem abandono Tem rejeição Mas eu Não vou Parar Porque eu Quero Produzir Os frutos Que nasci Para produzir É hora De seguir Em frente Você não Pode dar As pessoas O poder De te derrubar Elas não Têm Esse poder Sei Que os que Confiam No Senhor Revigoram Suas Forças Suas Forças Se renova Posso até Cair Posso até Cair Vou vacilar Mas consigo Levantar Pois recebo Dele asas E como águia E como águia Me preparo Para voar Como águia Me preparo Para voar Eu posso ir Eu posso ir Muito além De onde estou Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O teu amor O teu amor É o que me conduz Pelo que me conduz Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fadigar Vou com asas Vou com asas Como águia Como águia Pois confio No Senhor Antes de cantar E terminar Como que nós vamos Crescer Padre Como que nós vamos Pra frente As vezes É preciso Que alguém Te impulsione Essa missa É o lugar Em que Jesus Nos empurra Pra frente Essa missa É o lugar Onde o Senhor Nos impulsiona Receba agora O ânimo O impulso Pra seguir adiante E queria que Todos os maridos Que estão aqui Junto da esposa Dissessem para ela Eu vou cuidar De você Mas pra ser sincero Mulher Fareja mentira Diga pra ela Minha missão É cuidar De você Minha missão De homem É cuidar De você Abandone Todos os maus hábitos Que você tem Tudo que você sabe Que irrita Sua esposa Sua família Abandone Cuide Da sua esposa Porque ela Viu em você O homem Que iria Acompanhá-la Até o fim Da vida Minha missão Diante de Deus É cuidar De você Agora Também a esposa Olhe para o seu esposo Veja nele A única pessoa Depois do seu pai Que morreria Por você A única pessoa Que tem Nesta terra Autoridade Pra te ajudar Pra te fazer Crescer É ele Então também Diante de Deus Diga Minha missão É cuidar De você E cuide Do seu esposo Lembrem Que os homens São simples São primitivos Não é difícil Não Cuide do seu esposo E agora Terminando esse momento Tem muitos filhos Que não se sentem Cuidados Tem muitos filhos Que não se vincularam Ao pai e a mãe Conversam mais Com as pessoas De fora Do que em casa Filhos Deixem os pais De vocês Cuidarem de vocês Deixem que eles Também Tenham esse cuidado Sobre vocês Filhos Nunca o teu pai Vai querer o teu mal Nunca tua mãe Vai querer o teu mal Quando eles falam É para o teu bem E eu sei Que tem muitos pais Essa palavra agora Vai chegar ao coração De muitos pais E mães Que os filhos Estão sofrendo Filhos sofridos Porque O casamento Não deu certo Voltaram pra casa Filhos sofridos Porque não conseguem A vitória Na carreira No trabalho Estão ainda Dependentes Filhos sofridos Por doenças Doenças psíquicas E doenças físicas Se deixe cuidar Tem gente Que quando a gente Vai cuidar Corre pra longe Deixe Permita-se Ser cuidado Também E se você Está aqui Com aqueles Que cuidam De você Peça pra eles Pai Mãe Cuidem De mim Cerque A vinha Agora Deixe o senhor Cercar A sua vinha Essa é a cerca Da vinha Essa é a família Que está unida E envolvida Envolta No senhor Deixe o senhor Cercar A sua casa De cuidado E terminando Encha a sua alma Com o vinho Do senhor Deus quer te dar Algo novo Que o mundo Não te dá Eu sei que Há muitas pessoas Aqui entre nós Que são muito mais Cultas do que eu Muito mais Ilustradas Do que eu Mas existe Uma coisa Que nenhum livro Nenhum professor Nenhum conteúdo Te dá O vinho de Deus O segredo De Deus Deixe Deus Encher teu coração De vinho novo E agradecendo A ele Vamos ficar Todos em pé Nesse instante E rezando Cantemos Eu posso ir Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do senhor O teu amor É o que me conduz É o que me conduz Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar E pra frente E pra frente Sem me faz Me dar Vou com asas Vou com asas Como águia Como águia Pois confio no senhor Pois confio No senhor Que me dá forças Que me dá forças Pra ser um vencedor Pra ser um vencedor Nas asas do senhor Nas asas do senhor Vou voar Vou voar Juntos Voar Eu posso ir Fui valente Onde estou Vou com asas O senhor É ele que nos leva Pra frente É ele que nos conduz É o que me conduz Posso voar Posso voar Cumprir minha missão Subir Ir pra frente Ir pra frente Sem me fadigar Vou com asas Diga pra ele Pois confio Pois confio No senhor Vou com asas Como águia Diga pra ele Na fé Pois confio Confiando no senhor Que não nos decepciona Vamos professar a nossa fé Juntos Terminando esta santa missa Vamos agora mergulhar No mistério da eucaristia Especialmente as pessoas Que não nasceram em berço católico Que depois se converteram a igreja E ainda não descobriram o valor A grandeza da eucaristia A palavra que nós ouvimos A palavra doce Suave É uma pessoa É Jesus E essa palavra Se fez carne E feito carne Se transfigurou Na eucaristia Nós recebemos a carne E o sangue E o sangue do senhor E com essas palavras De São Pio Nós pedimos Que a sua intercessão Esteja sobre esta igreja A intercessão De São Padre Pio Cuja relíquia Nós veneramos Aqui na sua imagem Um fragmento De luva Da sua luva Com o sangue E nós pedimos agora Que todos nós Mergulhemos no sentimento Dessa canção Nós queremos senhor Que a nossa vinha Dê certo Mas nós não podemos Fazê-la sozinhos Precisamos que o senhor Nos acompanhe Cantemos a ele Fica senhor comigo Fica senhor comigo Preciso da tua presença Preciso da tua presença Para não te ofender Para não te ofender Sabes como facilmente Sou fraco e te abandono Preciso de ti Preciso de ti Para não cair Para não cair Fica senhor Vem pra se dar comigo Se queres que eu te seja fiel Seja-me aquele abrigo Pois embora minha alma Muito pobrezinha Deseja ser pra ti Lugar de consolação Carinho e adoração Carinho e adoração Um ninho de amor Que é tu de profunda oração Que é tu de profunda oração Eu peço que não mereço Mas tua presença Mas tua presença Deus quero ter Fica senhor comigo A tua voz A tua voz Fica senhor Fica senhor Fica meu grande amigo Fica senhor Fica meu grande amigo Não peço Não peço Não peço Que não mereço Mas tua presença Deus quero ter Fica senhor Fica senhor Comigo Para que eu ouça A tua voz Tu és minha luz Sem ti ando nas trevas Sem ti ando nas trevas Fica senhor Fica senhor Fica senhor Para me dar Para me dar A conhecer tua vontade Fica senhor Comigo Fica meu grande amigo Seja meu único abril Seja meu único abril Quero sua companhia Quero sua companhia Muito preciso ouvir-te senhor Muito preciso ouvir-te senhor Tanto desejo amar-te Tanto desejo amar-te Diga pra ele Fica meu grande amor Oremos irmãos Amém 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 Obrigado.